Meu Deus, ela é muito linda! Vamos rodar a vinheta, a beleza das celebridades. Olha quem tá aqui com a gente. Pathy de Jesus é ela! Bem-vinda! Não! Que energia boa! Ela já entrou. Olha esse macacão. A trilha. É tudo pra você hoje, Pathy. Olha isso, gente. Que mara! Ela tava ali, quando ela entrou, a gente ainda tava na pauta. Só deu uma espiada e eu falei, uau! Para de bombeira! Não, para nada. Agora é o seguinte, antes de começar a nossa entrevista, eu pedi pra você dar uma viradinha, Pathy. De leve. De leve, de leve. Com esse macacão assim, todo recortado. Ela que começou como modelo, é atriz. E eu tô sabendo que você é um sucesso como DJ, por isso que você curte o som. Você viu, menina, de tudo um pouco. Você toca em festa, tá? Toco, inclusive, quando tiver festa em São Paulo, agora que eu tô de volta a São Paulo, vou te convidar. Eu quero muito! Ai, você me disse, você gostou. Ai, que máximo! Depois, então, gente, a gente vai gravar o dia que eu for, a gente exibe aqui no programa. Ah, boa! Fique à vontade, Pathy. Olha, vou falar um negócio pra vocês. Quero te dizer que é um prazer. Tô muito feliz de estar aqui. Nosso prazer. Aliás, eu agradecer o queridíssimo Ale Ramalho. Beijo, querido, quem fez aí toda essa combinação pra trazer. Ale, ele conhece menina, Ale. É, te conhece há muito tempo. Olha que legal. Volto lá, né? Quanto tempo, mas conheço há um bom tempo. Meninas, meninos, muito close, muitos closes. Olha isso. Vamos começar. Vamos começar do início, porque o negócio é sensacional. Bom, você pessoalmente é ainda mais linda, mais simpática. A energia ótima. Mas nesse nosso quadro da beleza das celebridades, normalmente a gente gosta de valorizar e entender como que a pessoa se cuida, o que ela curte e tal. E já deu pra ver que o seu autoastral já é o primeiro cuidado. Ah, eu acredito muito nisso. É isso que eu falo. Toda vez que alguém me entrevista em relação à beleza, e você como comunicadora, querendo ou não, uma celebridade também, devem te perguntar muito sobre isso. E a primeira coisa que eu falo é de dentro pra fora. Não adianta você ter o melhor clínico, o melhor esteticista, o melhor creme. O creme mais caro não vai fazer milagre se você não estiver satisfeita com você internamente, sabe? Se não estiver feliz, se não estiver alegre. Eu acho que isso vem com o tempo também, com a idade, com o autoentendimento, com o autoconhecimento. Olha que legal. E com o tempo você vai entendendo. O que eu costumo dizer assim, com o tempo você entende o que é contra, o que é a favor. O que é contra, você camufla. O que é a favor, você externa e tá tudo certo. Disse tudo. Já abriu, já abriu arrasando, né, diretor? Agora, você tem ritual de beleza? Menina. Você é muito vaidosa, porque modelo, gente, não tem como uma pessoa que tem anos desfilando, modelando, etc, não ter uma vaidade, assim, diária e olhar pro espelho e falar, não, hoje eu preciso me cuidar dessa maneira. Você tem ritual? Eu costumo dizer que eu sou uma falsa largada. Tá, falsa largada. Você engana bem. É, porque, obviamente, se você me ver no dia a dia, as pessoas que me encontram na rua vão poder constatar, tipo, confirmar isso que eu tô falando, você vai me ver de chinelo, de calça, jeans, confortável, eu sou o conforto em primeiro lugar. Mas tem coisas, né, Carol, que chega um momento que você tem que cuidar. Então, filtro solar em primeiro lugar. Aliás, você foi a primeira negra que fez um comercial de filtro solar. Eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo disso. Eu acho que eu fui a única no Brasil fazer campanha mesmo, direta pra filtro solar. Eu acho que eu, eu não lembro. De ter, tiveram outras? Você, e quando que foi isso? Faz uns 10 anos, eu acho. 10 anos? Faz. Olha que legal. E você usa todos os dias? Tem que usar. Tem que usar, inclusive, essa é uma segunda dica, né? A primeira foi a beleza interior, você tá bem com você. A segunda é, independente da sua cor, da sua faixa etária, filtro solar, gente, pelo amor de Deus. Eu não sei quem inventou que negro não precisa de filtro solar. Imagina, proteção de pele é proteção pra todas as peles, né, Pathy? Exatamente, e isso evita várias coisas, sabe? Desde o envelhecimento precoce, até as doenças, né, que a gente sabe que são causadas pelo sol, enfim. E a pele dela é um negócio maravilhoso, e ela já me contou que ela não faz tratamento estético, ela nunca faz... Ainda não. Botox, preenchimento, pá, pá, pá. Olha aí, não, mexe tudo, mas tá tudo no lugar. E esse lance vem também, porque eu fiquei sabendo outro segredinho seu, que você é a louca do creme. Eu sou a louca do creme. Que você passa muito creme. Menina, você tá sabendo de tudo. Ah, minha produtora, a Lígia, você tá com um beijo pra você, Lígia. Quem que é a Lígia? A Lígia, a Lígia é a sagacidade. Ela fica sabendo ali, ela conversa e tal. Mas é, né, eu acho que assim, ainda mais a gente que tá exposta, você sabe, estúdio, luz do estúdio. Às vezes a luz do estúdio é até pior do que a luz solar. Então a gente tem que cuidar, você tá totalmente... Você, principalmente, tá todo dia na frente da televisão, você tem que ter um cuidadinho maior, não tem? Não, tem que ter. Então é, o creme pras linhas de expressão que tá aparecendo. Você passa pra tudo. Pra área dos olhos, eu tenho retenção de líquido nos olhos. Então você sempre vai ver que meu olho tá meio inchadinho. Então tem os truques, tem os cremes. Que legal. Protetor solar pros lábios, pra gente não ficar com aquelas ruguinhas precoces aqui também. Olá, meninas. Tem de tudo um pouco. As dicas são muito boas. E a parte creme, beleza. Entendi, que a pele dela é bonita mesmo. Agora, cuidado com o corpo. Você sabe que a gente tem até umas imagens pra mostrar da época que ela modelava e ela tava me contando que ela era ainda mais magra. Você é muito magra. Você sempre foi magra. É genético. É genético. Obviamente que se eu largar a mão, Carol, eu já descobri. Eu fico, acho que mais, quatro quilos mais cheia do que eu tô agora. Tá. Mas que isso não passa. Não passa. Não passa. Mesmo que você coma um tanto de porcaria. E eu como, viu? Era isso que eu queria saber. Você come porcaria. Amor, você tava fazendo o quadro de comida ali. Eu tava falando pra Lígia. Quando que eu posso vir fazer comida? Quando que eu posso ganhar? Você cozinha? Cozinho. Mas você cozinha, assim, comidinha gordinha ou comidinha light? Então. Eu vi que vocês estão focados no light. Mas eu gosto de uma coisinha mais pesada. Jura? Gosto. E como é que você mantém esse corpo? É metabolismo mesmo? Ou você pratica esporte? Eu pratico muito esporte. E tem uma coisa também de você saber maneirar. Eu acho que tudo que é em excesso tá errado. Então se você come uma feijoada hoje, não dá pra você repetir o prato amanhã. A gente querer falar que, ai, não emagreço. Não existe. Você dá uma compensada no dia seguinte? Total. Sai pra correr louca de manhã, à noite. Você corre? Muito. E gosta? Ela tem cara de corredora, né? Quando corre, assim, que tem aquela pegada. Eu sou aquela keniana que não nasceu no Quênia. E que vai? Você corre bem, então? Corro, ó, até o ano, dois anos atrás, eu tava correndo 16 quilômetros. E aí eu tava correndo muito descompensada. Começou a me dar uns probleminhas de junto e tal, né? Você tem que ter um acompanhamento. Até pra esse tipo de esporte, gente. Tem que ter um acompanhamento, sabe? Não dá pra sair fazendo. E aí eu compensei um pouco a corrida. Tem treino dela também na tela. A gente separou tudo. Olha lá a barriga definida. Olha aí, tá vendo? Mas você treina com alguém? Hoje você tem um personal? Sim, a gente tem... Pode falar marca aqui, né? Pode, se você quiser agradecer. É uma marca de esportes que me apoia, que é a Nike. E aí coloca à disposição uma pessoa pra correr e tal. Legal. Mas fora isso, outra coisa. Não tem desculpa pra não treinar. Verdade. Meia hora que você tenha em casa. Tipo, sobe escada. Ao invés de subir de elevador, sobe escada. Sabe? Exercício funcional, gente. Você usa o peso do seu corpo pra fazer. Você faz em casa? Muito. Quando assim, tipo assim, não vai dar tempo, você tem um compromisso com o evento. Aquela foto que você mostrou, tinha acabado de malhar em casa. Você tem acessórios ou não? Você vai com o que você tiver. Pouquíssimos. Elástico, que você consegue fazer braço e perna, você sabe. Eu tenho. Ela tá fazendo assim, ó. Eu tenho elástico, eu tenho. Porque eu sei que ela... Não. Eu sou a louca do elástico também. Certo? Eu tô vendo. Você tá definidinha. É uma loucura, meu amor. Agora, mas você vai na boa, tipo, não tem tempo, mas você malha todo dia ou você não tem esse lance de compromisso? Eu já tive essa função de querer correr todos os dias. Tá. Porque a corrida é viciante. É verdade. A corrida vicia. E no bom sentido, tá, gente? Vicia, é bom que você extravasa ouvindo uma musiquinha. Então, nossa. Muito gostoso. É uma meia hora que transforma seu dia, às vezes, né? É verdade. Agora, eu tô sabendo que você faz capoeira também. Então, não é que eu faço capoeira. Eu tive um personal durante um ano e meio, que eu tava morando no Rio até quase agora. E você fazer exercícios na areia, acho que é a coisa que transformou meu corpo. Olha só. E muito pouco tempo. Que legal. E essa coisa de você usar o seu corpo pra fazer, sabe? Sem peso, sem caneleira, sem... E é uma coisa que define muito. Outra coisa que define bastante o corpo é boxe, gente. Boxe? Você já entrou? Quero voltar a fazer agora. Já fez um tempo? Fiz há quatro anos atrás e agora em São Paulo. Você já fez tudo, então? De um tudo, né? Como dizem, eu já fiz de um tudo. E agora você tá de volta a São Paulo e aqui a gente tem, claro, a gente sabe que é um pouquinho diferente, né? Não tem a praia. Mas a gente compensa de outras formas. De outro jeito. É. Corre na avenida, eu moro perto da Zona Norte, tem a Avenida Brasleme que é incrível pra correr. E que é planinha, né? Tem o Minhocão que agora fecha e você tá... Tá por dentro. Eu amo essa cidade, eu amo São Paulo, eu tô muito feliz de estar aqui. Então, já que você tá falando dessa parte, amo São Paulo, a gente sabe que tem uma parte boa em São Paulo, que é essa parte da gastronomia, das baladinhas, dos eventos. Acontece muito, todo dia, ontem mesmo teve um evento da Glamour, quem não viu, quem acompanhou, depois já passou o seu Insta. Tem foto dela ontem, Lili? Gente, até me desculpa, eu tô meio fanha, meu. No evento, quem que ganhou? Não tô sabendo de nada. Olha, ganharam algumas personalidades, é porque tem prêmios de todos os segmentos, né? Entendi. Por que você não foi na festa? Menina, porque essa parte dessa celebridade não é muito a minha... Não é que não é minha praia, eu gosto de ver, mas eu não me sinto in nessa parte. Não, mas a gente se in, amor. Olha que linda, a gente se in. Eu gosto de entrevistar vocês e conhecer esse universo que é muito legal. E é muito maneiro que tem pessoas que me auxiliam nessa questão, né? Ah, então, cabelo, maquiagem, como é que é? Quem cuida de você hoje? Inclusive, quero mandar um beijo pro Fernando Fernandes, que cuida com muito carinho do meu cabelo. Seu cabelo é um espetáculo. O que você faz no cabelo? E tem que cuidar. Ele tem química, relaxamento de muito tempo e só. Progressiva, não? Não pode. Mais nada. Ai, que legal. Mais nada. Tintura, assim, o Fernando tem um cuidado muito, muito especial com o cabelo. Inclusive, ele já veio aqui algumas vezes. É verdade. E quando você tem o cabelo com processo químico, até você, né, Carol? Então, você não sabe. Somos todos nós. Então, mas você não sabe, ninguém acredita, mas eu não tenho. Mas nem tintura? Nada. Você tá brincando. Eu não tô brincando. Quando eu fiquei grávida... Gente, vocês não tem noção do que é o cabelo. É, não, todo mundo acha que eu tenho. Ninguém acredita. Quando eu tava grávida... Mas tem a ver com o seu olho mel. Olha isso aqui, ó. Aqui, ó, onde é mais... É verdade. Dentro é mais escuro, onde não pega sol. Como eu corro também, ele muda. Bicha, que lindo. Você gostou? Já falaram pra mim, Carol, por que você não acerta esse cabelo e descolora e tal? É porque eu tenho medo. Aí depois, vai, engravido de novo. Luzes naturais, amor. Então, aí depois na gravidez não pode. Aí como é que eu vou fazer no programa? Minha mãe, que esse corpinho, gente, quer falar de mim. Olha. Barriga zerada. É ela que é a celebridade, ela quer me entrevistar. Barriga negativa. Vamos combinar um dia que você vem e me entrevista. Vamos, vamos, vamos. Mas eu quero saber para que você... Troca das cadeiras. Deixa eu te falar. Esse lance de beleza é um negócio muito legal, porque você tá envolvida nesse mercado de beleza. Tô. Tanto quando você tá no ar, numa novela, quando você tá atuando, porque os seus papéis também são muito voltados pra isso. É impossível te colocar pra fazer um papel que você não vai aparecer linda. Então, vocês sabem que conseguiram em I Love Paraisópolis no final, que a Alceste ficou maluca. E aí que eu fiz tudo sem make. Que você foi a vilana, né? É, fiz sem make nenhum. Você fez sem make a novela? O final, sem make nenhum. Dormia, acordava com aquele cabelo e ia. Você tá brincando. Tem foto, tem foto, então, nos últimos capítulos. Dos últimos, eu não sei se... Aí era o antes. Aí é o antes. Então, mara, né? Olha isso, espetáculo. A caracterização era incrível lá. Muito legal. Aí, olha que legal. Aprendi muito. E aí, no final, você ficou, então, acabada, destruída. Acabada, destruída. E o povo me odiando. É impossível ver. O pessoal da sua produção aí que já me falou, nossa, odiava você na novela. Odiava, queria de uma... Assim que é bom, assim que é boa a atriz, né? Olha, olha que o meu papel foi bem... E você tava no Rio, né? É por isso que você tava morando lá. Aí agora você... Mas você é de onde? Você nasceu? Sou daqui. Você nasceu em São Paulo. É, São Paulo, Casa Verde. É, delícia. Ela tá de volta. E eu tô sabendo que você também curte um samba. Muito. Bom, a minha família é do samba, né, Carol? É. É lá. O meu bisavô foi fundador do Camisa Verde Branco. Você tá brincando. Que legal. O meu irmão é... É sambista também? É, é sambista. Eles têm um projeto que chama Samba na Feira, que acontece, acho que toda a última... A terceira? Terceiro final de semana. Terceiro domingo, é isso? Terceiro domingo do mês, uma feira livre. Que legal. E é samba raiz, sabe? Que legal. E a feira para. É sempre na mesma feira ou vai mudando? É sempre na mesma feira. Onde a feira, gente? Onde a feira? Conta pra chamar todo mundo. No bairro do Limão, na? Na Avenida Eunira. Eunina. Lá no bairro do Limão tem uma feira lá de escudo. Já faz, né? A propaganda da família. Isso é muito legal. Gente, as pessoas não estão acostumadas com isso. Isso muda. A vida muda o dia. Imagina você chegar na feira e começar o samba de raiz. E aí é muito legal porque é família, então tem gente que tá passando ali, fica e tem a galera que já acompanha. Entendi. E você gosta de desfilar? Você gosta de ir pra Avenida? Então, menina. Você viu? De uns anos pra cá. Você tem um corpo de passarela. E que muitas vezes na Avenida é um corpo que a gente vê menos. Não é? Mas eu acho lindo. Ah, assessor garimpo. Ali, ó. A Ana, Rick. Você desfilou com ela? Aí foi em qual? Aí é no camisa. A primeira imagem era na Vai Vai. Que legal. Quero agradecer também a Vai Vai pelo segundo ano consecutivo. Me fez convite. Que legal. Ai, que linda. E eu fui feliz. Eles me tratam extremamente bem. Mesmo sabendo que eu sou de coração camisa verde branco, isso todo mundo sabe. E aí não tem problema essa parceria. Saindo camisa e saindo a Vai Vai esse ano, por exemplo. Que legal, Pathy. Olha, gente, ela é completamente camareua. Mas você vê, meu biotipo não funciona na Avenida, né, amiga? O que a gente faz é tá durinha pra nada mexer. Você passa aqueles cremes pra brilhar a perna? Parece meia calça. É, você passa tudo isso. E você se prepara pro carnaval? Ou você entra... Esse ano eu me preparei, sabe por quê? Pela primeira vez eu senti mudança maior no meu metabolismo, no meu corpo. E aí eu aproveitei isso e ganhei dois quilinhos. De musculinho, assim? Deu uma pegadinha? Mais ou menos, né? É, tá bom. Você olha bem, tem uma celulitezinha ali, tem um negocinho aqui, mas que a gente tapa daquele jeito. É, óbvio. Tudo na vida é um truque. E aí o que eu fiz? Comecei a malhar glúteo, que nem uma desesperada. Tá, pra dar aquele caca, a bunda é mais redondinha. Porque, né, gente, pra bater de frente com aquelas mulheres maravilhosas. Maravilhosas, as madrinhas, as rainhas de bateria. É, e outra coisa, eu sou muito confortável com o meu biotipo. Então você vê que pra umas coisas funciona, né? Eu falo, ah, sua barriga é definida, não sei o que, é magrela. Mas pra avenida já não é o biotipo legal. Entendi. Né? Pra chamar atenção na avenida tem que ter. E eu fui pra se divertir. Você entendeu? Faz assim que é muito legal. E você vai ano que vem de novo. Vou, se Deus quiser. Você te convidar e você tá lá. Se Deus quiser, eu tô lá. Aí a gente vai acompanhar. Agora, tá acabando, né? Quantos minutos eu tenho? Peraí. Porque eu fico doida. Quanto? Mas sempre quando é bom é... Gente, eu tenho 2,30. Dá licença. O negócio é o seguinte. Você sai muito, tal, o evento, tal, assim. Socialmente, você bebe um pouquinho, toma ali um prosequinho, um vinhozinho. Você sabe que eu fico muito mais à vontade bebendo em casa do que em lugar público. O que eu amo beber é vinho. Vinho, né? Ah, tá louca do vinho. Vinho, só louca do vinho. Inclusive, quando minha casa tiver... Porque agora eu tô com casa em São Paulo, gente. Tô muito feliz. Quando minha casa tiver direitinho, eu te convido. Nós vamos, hein, Alê? Convido a mim. Vamos, vamos todos. A gente sobe um vinho. Olha que delícia. Ouve um rap. E aí, então, eu ia te perguntar qual é seu estilo musical. Porque ela é DJ. Como que são as suas festas? O que você gosta de mesclar pra ficar bacana? Então, eu, na verdade, assim, eu sou de uma criação. Meu pai foi DJ nos anos 70. Eu cresci ouvindo vinil. Então, eu gosto muito da música negra do final dos anos 60, anos 70. Que legal. Gosto muito de samba, de música brasileira dessa época também. E mesclo com o hip hop de agora. Então, acaba que agrada todo mundo. Que delícia. Ontem, inclusive, tava tocando no sintonia. Quero mandar um beijo pros meninos, gente. Muito obrigada pelo convite. Deu pra misturar a Mary J. Blight, que eu amo. Olha só. Com o rap atual, com o samba, com o Jorge Benz. Que legal. Você toca em rádio também, então, quando te convidam, você vai? Então, eu já toquei umas duas, três vezes ao vivo em rádio. Que é uma outra emoção, energia. Menina, não quero acabar mais a entrevista, Maia. Ah, mas a gente marca quando eu vim cozinhar aqui, Lola. Que simpatia, que delícia. Ó, parte de Jesus mais o que arrasou. Aliás, eu quero deixar um convite pra ela, que é o seguinte, então. Quando a gente tiver algum programa de festa, diretor, vamos colocar lá no canto, aqui, ó. Numa mesinha. Pode ser, trazer aqui e fazer. Quando tem programa de festa, a gente pode fazer coisas diferentes. Carol, posso te pedir um favor? Pode. Mãe um beijo pra minha mãe. Um beijo? Qual é o nome da sua mãe? Ananete. Ananete. Um beijo. Por que você não veio, Ananete? A irmã tá ali, o pai tá lá. Todo mundo. O irmão, o samba. Ó, adorei a família toda. Quero conhecer todo mundo. Obrigado pelo carinho. E obrigada a você. Não, obrigada a você. Vamos falar que todo mundo tem que te seguir. Gente, essa menina é um espetáculo. Arroba Pathy de Jesus, tudo junto. O Pathy é P-A-T-H-Y-B-E, Jesus, tudo junto. Olha esse sorriso. Arroba Pathy de Jesus, arrasou hoje aqui no Você Bonita com dicas de beleza. E contando que a vida, gente, pode e deve ser leve. Não é? E gostosa, e descompromissada. E é isso que é a beleza, gente. A beleza tá nisso. Parabéns. Sabe? Vamos terminar em pé? Vamos. Vamos desfilar um pouco. Eu adoro desfilar. A gente vai por ali. Você me ensina? Vamos pra lá e a gente não volta. Ótimo final de semana e até segundo. E vamos. E se a gente vai pra lá e não vai por seis e vai. Vai, faz carão. Como é que é? Faz carão.